Pra você que quer se tornar um programador em 2025, eu tenho a rota e o programador 2025. Vamos aqui na minha tela que eu vou te mostrar ela. Então eu tô aqui com a ferramenta mais poderosa do Windows, o Notepad, e nós temos os quatro pontos principais onde as pessoas mais erram quando elas tentam entrar na área de programação, que são esses aqui. O erro que todo iniciante comete, qual a barreira que para a maioria dos iniciantes e como resolver isso, por que a motivação pra estudar é um mito e as rotas de estudos que eu recomendo, certo? Aí eu não me apresentei ainda, meu nome é Jonathan, eu já trabalho com programação desde 2014. Então são 10 anos trabalhando como programador e mais de 5 anos ensinando pessoas a entrarem na área de programação. E por acompanhar centenas de pessoas, eu posso afirmar que essas questões aqui são recorrentes pra todos os iniciantes. Inclusive, o erro que todo iniciante comete é de não ter um objetivo definido. Como assim? Ah, eles não sabem nem pra onde eles querem ir. E pior, a maioria das pessoas não sabem como definir um objetivo, certo? Mas então, como que você pode definir um objetivo? Vamos falar sobre isso. Então, como definir um objetivo? O primeiro ponto, pessoal, é escolher uma área de atuação. E hoje eu vejo que nós temos duas principais áreas, que é o front-end e o back-end. Você poderia considerar também que o full-stack, que é basicamente a pessoa que faz os dois, mas eu vou considerar aqui os principais que as pessoas costumam iniciar, que é o front-end e back-end. Se você ainda não sabe o que é front-end ou back-end, eu tenho um vídeo dedicado aqui no canal, onde eu explico, de acordo com a sua personalidade, qual é a melhor escolha pra você. Se é o front-end ou back-end, o vídeo tá aqui na descrição, eu vou deixar o link pra você. Recomendo que você assista ele se você ainda não sabe em qual área você quer atuar. Inclusive, você, back-end ou front-end, qual a melhor área? Deixa aqui nos comentários. Com a sua área definida, o próximo ponto é escolher a linguagem de programação ou conjunto de tecnologias, que nós chamamos na nossa área de stack, para estudar. Isso porque é só possível você atuar em uma área se você já escolheu a sua linguagem de programação. Normalmente, pras pessoas que vão pra área de front-end, elas estudam HTML, CSS e JavaScript. Então, HTML, CSS e JavaScript. Pro back-end, depende de qual área você vai atuar. Eu posso falar daquela que eu tenho mais experiência. Se você quer trabalhar com Python, por exemplo, se você estudar só Python, já é o suficiente pra você conseguir ganhar dinheiro e entrar na área trabalhando com automações, por exemplo. Sem que você tenha que aprender tecnologias extras. Inclusive, por isso que eu recomendo tanto o Python pra vocês que estão iniciando e querem ir pro back-end. O próximo ponto é escolher se você quer ser CLT ou freelancer, tá? Isso aqui, pessoal, é mais um modelo mental sobre qual é o seu objetivo final. Porém, isso aqui não irá afetar o que você deve de fato estudar. Porque tanto o CLT como o freelancer, eles têm que estudar as mesmas tecnologias. Questão de programação, questão técnica, é literalmente a mesma. A grande diferença é que as habilidades do CLT vão ser focadas mais na parte técnica. E as habilidades do freelancer são as partes técnicas e as partes de negociação, certo? No entanto, tem os prós e contras também, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal que fala dos prós e contras de CLT ou freelancer. Eu também vou deixar esse vídeo aqui na descrição se você quer assistir e entender um pouco mais sobre o que funciona melhor pra você. Lembrando que nenhuma área é melhor do que a outra, depende da sua personalidade. E eu acho que isso aqui é uma palavra chave que você tem que gravar aí, que é sua personalidade. Inclusive, pessoal, se você não quer perder dicas como essa, se inscreva aqui no canal porque eu trago vídeos como esse toda semana aqui. O próximo ponto é estudar o mínimo possível para conseguir criar um projeto útil. O que nós podemos considerar um projeto útil, tá? Isso vai depender. Vou colocar aqui primeiro para o back-end. Para o back-end, normalmente isso quer dizer que você irá criar um projeto de CRUD, tá? O que é o CRUD? É o create, read, update e delete. Então, basicamente, criar um projeto que você possa criar dados, ler dados, listar dados e excluir dados, certo? Se você está trabalhando com back-end, normalmente isso quer dizer criar um sistema. E o sistema, você pode fazer tudo isso. E o exemplo disso é um sistema de gestão de usuário. Ele faz exatamente isso. Criação, leitura, atualização e exclusão de dados. E aí você pode colocar isso como meta de projeto para você criar. Quando você criar isso aqui, você já tem um conhecimento mínimo para atuar na área. Se você está focado mais no front-end, eu diria que um portfólio, tá? Um site de portfólio feito 100% com CSS, HTML e JavaScript, tá? Eu diria que esse é o projeto mínimo para o front-end e esse é o projeto mínimo que você deve mirar aí, se você quer trabalhar no back-end. O próximo ponto aqui é definir tudo o que deve saber para criar o projeto mínimo. Então, hoje isso aqui fica muito fácil porque você pode usar, por exemplo, o chat-GPT. Você vai lá no chat-GPT e fala, chat-GPT, me dê uma lista de tecnologias que eu preciso estudar para criar um CRUD usando Python. Ou o chat-GPT me dê uma lista de temas que eu preciso estudar para criar um site de portfólio feito 100% com CSS, HTML e JavaScript, tá? E o que eu recomendo nesse caso é usar o chat-GPT para montar uma lista de tecnologias que precisa estudar, certo? Na sequência, eu quero que você estude os temas que foram definidos pelo chat-GPT, certo? E aqui, pessoal, eu estou falando dessa forma porque eu estou querendo passar para vocês uma rota de estudo onde você consegue estudar gratuitamente, tá? Sem ter que gastar com formações e cursos. No entanto, eu estou falando para você que tem muito tempo. Se você quer ter resultado mais rápido, é sempre melhor que você pague para ter alguém que já entende de mercado e que já conseguiu colocar pessoas no mercado, porque essa pessoa já encontrou esse formato validado, esse formato sagrado de estudo que funciona. que é, inclusive, o que eu faço na minha formação, que te ensino como você pode entrar no mercado com Python, trabalhar com freelancer ou CLT. Eu já tenho essa experiência, já consegui fazer isso para várias pessoas e, por isso, eu tenho uma rota validada, tá? Então, sim, você pode estudar de forma gratuita, por isso, se você quer me ajudar para entrar mais rápido nos próximos 6, 12 meses no mercado, eu tenho aqui uma formação. Vou deixar o link dela aqui na descrição para você conhecer um pouco mais, certo? Então, beleza? Então, estude os temas que foram definidos pelo chat-GPT. E você pode fazer isso por conta própria ou através de uma formação, como eu já disse, tá? O próximo ponto é definir um horário de estudo, tá? Você precisa, na minha recomendação, estudar, no mínimo, 30 minutos e, idealmente, uma hora ou mais, tá? E a razão científica por trás disso é a questão de foco. Quanto maior o tempo que você faz uma única coisa, maior é o seu foco. Na minha opinião, por exemplo, valeria muito mais a pena você estudar 3 horas em 1 dia do que 30 minutos em 3 dias separados. Na minha experiência, a retenção que você tem com 3 horas de estudo é infinitamente maior do que 30 minutos picados em 3 dias separados. Então, na minha opinião, faça o máximo de tempo que você pode em 1 dia, tá? O resultado é sempre melhor. Mas aí, qual que é a barreira que para a maioria dos iniciantes e como que você pode resolver isso, pessoal? Hoje tá mais fácil do que nunca, tá? Porque a barreira que para a maioria dos iniciantes é a seguinte. É a preguiça de pesquisar quando algo dá errado. Pessoal, é literalmente isso. Eu já ensinei milhões de pessoas aqui no YouTube e milhares de pessoas em treinamentos fechados. E o problema sempre é o mesmo. As pessoas têm preguiça de pesquisar. Elas encontram o erro. E o que a maioria faz? Elas desistem, pessoal. Você não pode simplesmente desistir, porque hoje tá mais fácil do que nunca. Em 2020, 2021, 2022, pessoal, a gente não tinha o chat GPT. A gente não tinha inteligência artificial para você colocar a pergunta completa do problema e ele te dá a resposta pronta. Então, hoje, se você quer sobrepor essa barreira, é muito simples, tá? Basta pegar o erro e colocar no chat GPT. E hoje se tornou muito mais fácil. Você pode literalmente entrar no chat.com na aba anônima. Não precisa nem ter conta. E você vem aqui e edita um erro. List index out of bounds. Que é um erro normal aí que acontece em Python. Que significa como resolver. Você vai lá e ele vai te dar a explicação de como resolver. E te mostra literalmente uma solução pronta de como resolver. Te dá todo o contexto. Ou seja, hoje tá mais fácil do que nunca você encontrar uma solução para o seu problema. Não tem por que você ficar travado. Pessoal, mas e se hoje tá tão fácil? Por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade para ter motivação? Isso porque motivação para estudar, pessoal, é um mito, tá? Não existe necessidade de você ter motivação, tá? O que você precisa fazer é sentar a bunda na cadeira e ter uma lista de tarefas para fazer. É literalmente isso. Se você tem ali uma lista de tarefas, tarefa 1, 2 e 3. E você tá com a bunda sentada no computador, fechou as abas de distração. Você pode fazer. Você literalmente só tem que seguir aquela lista. E aí, tem um negócio que se chama em inglês momentum, tá? Que é basicamente como se fosse um impulso. O que quer dizer que basicamente no começo é difícil você começar a empurrar. É difícil você começar a empurrar. Porém, na medida que você vai pegando velocidade, você vai pegando foco, vai ficando 30 minutos, 40 minutos, vai ficando mais fácil quando você vê a bola tá rolando fácil. Você nem tá fazendo tanto esforço. Você tá só empurrando e tá tranquilo. Não tá mais difícil. Então, você cria esse momento, tá? Quanto mais tempo fica estudando, mais fácil se torna, certo? Que você entrou naquele modo estudo, certo? E se você quer aqui uma rota de estudo que eu recomendo, eu só posso falar sobre algo que eu já fiz, já ensinei e já consegui de fato fazer com outras pessoas. Então, se você quer uma rota de Python, que é onde eu tenho experiência, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu criei pra vocês, onde eu ensino exatamente qualquer rota de estudo pra você que quer trabalhar com Python em 2025. Eu vejo você nesse vídeo. Eu vejo você nesse vídeo.